Sejam bem-vindos à expansão da Loja Vitrine. E aqui eu falo em nome da nossa empresária Zelândia Mororó, em nome de toda a sua família, dando as boas-vindas a todos nós nesse grandioso momento da cidade de Ipu e no ramo da moda em nossa cidade. É com imensa alegria que anunciamos a nova Loja Vitrine. Por isso, com toda a razão, celebramos a bênção deste local. Que seja para aqueles que entram, objeto de satisfação, para aqueles que trabalham, possam usufruir constantemente do seu futuro, do seu trabalho, e assim possam estabelecer um seguro de bênção ou sobretudo de qualidade. Senhoras e senhores, a nova Loja Vitrine! Senhoras e senhores, a nova Loja Vitrine! Eu quero agradecer a todos vocês pela presença, aos meus familiares, aos meus colaboradores, a todos os meus amigos e a todos os meus clientes que aqui estão. E só gratidão. Obrigada. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho